Bom dia, meus queridos! Sejam bem-vindos aí ao canal Vida Gringa. Quem é que tá aqui? Você acabou de assistir o nosso vídeo de manhã. Começando com o pé direito todos os dias, seis da manhã. Temos uma live pra você e eu começarmos com o pé direito. Por favor, assista aquele vídeo, porque é muito importante para que eu continue fazendo todo dia, seis da manhã. Muito difícil pra gente aqui, porque seis da manhã no Brasil são duas horas da manhã aqui. Então, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho, que é muito importante. Como eu prometi pra vocês, a gente vai fazer uma análise do vídeo desse desembargador aqui, que é muito forte, mas muito forte mesmo. Então, inscreva-se no canal, se você não inscreveu ainda. Dá o seu joinha, joga no grupo do WhatsApp, Telegram. Você que tá aí no nosso Facebook, estamos chegando a 300 mil. Joga nesses grupos grandes do Facebook. Vamos que vamos, porque, olha... Quem ri por último, ri melhor. Eu tenho certeza que nós iremos vencer essa batalha. Nós iremos vencer. O nome dele é Desembargador Sebastião Coelho. O Desembargador Sebastião Coelho vai pra cima de Barroso. Olha só isso aqui e nós iremos analisar juntos. A decência, a decência indica que o senhor deveria se recolher e não tentar assumir essa posição. Mas a sua vaidade e de tantos outros seus companheiros aí do Supremo não lhe permite isso. Não lhe permite isso. Isso aqui ele falou uma coisa que a gente tem que começar já a pisar no sapato, né? A decência. Se nós vivêssemos em um país sano, um país curado, um país saudável, um país democrático e não um país com a democracia relativa, se nós vivêssemos em um país onde as pessoas tivessem vergonha na cara, ele simplesmente teria falar... Ele mesmo falou, olha, eu não quero mais ser juiz. Ele ia pedir pra sair. Porque é assim... Antigamente, quando existia honra, existia hombridade, existia tudo isso, uma pessoa fazia uma cagada que fez o Barroso porque muitas pessoas desconfiam de tudo que aconteceu. O Barroso vai e confessa. Aí depois, o Pacheco vai e diz, ó cara, você falou besteira. Aí diz, você tem que se desculpar, você tem que... Aí ele não se desculpou, não. A desculpa dele foi o seguinte, o pessoal é burro, eu sou um jumento que não entendo o que ele fala. Mas o que ele quis dizer era A, B e C, não foi C, D e E. Falei, cara, mas peraí, o que que é esse nós? Não, mas era os votos. Espera aí, votos? Aí depois ele trocou. Não, voto não dá e trocou. Aí depois ele diz, ele queria falar dos extremismos. Aí entendi. Não, você falou, todo mundo ouviu o que você falou e as pessoas que todos já pensavam dessa forma, você simplesmente confirmou pra elas. Então se houvesse hombridade, honra, se tivéssemos um país saudável, ele teria pedido pra sair, né? Pede pra cagar e sai andando. É o ditado que nós tínhamos. Isso teria que ser feito. Mas no Brasil, o cara faz o que faz e ele continua lá. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem que parar de novo porque ele tá tocando realmente na ferida. Pessoal, você não pode ter medo. A mensagem que tá sendo falada tá sendo deturpada pra enganar você. você está sendo manipulado. Eu, você, nós temos que fazer críticas construtivas, crítica aos políticos. O que nós não podemos fazer são ataques, xingamentos, coisas de extremistas, coisas malucas. Isso não é pra gente fazer. Então as pessoas estão jogando em você dizendo que você não pode falar nada. Pode sim. Você pode criticar. Você pode falar com um deputado. Você pode ter críticas pontuais. O que isso não se pode fazer são ataques, ameaças. Então a gente não pode cair nessa armadilha e ficarmos com medo de dizer a verdade. Não podemos. Estamos vivendo numa medocracia. O povo está apavorado porque o povo está sendo enganado e manipulado. Pensando que se ele fizer uma crítica ao Alexandre Moraes ele vai ser preso. Se ele fizer uma... Não. Você não vai ser preso se você fizer uma crítica construtiva ou uma crítica pontual. O que dá à prisão é fazer ameaças. O conservador não faz ameaças. O conservador não precisa xingar. O conservador não precisa cometer crimes. Quando a gente discorda de algo a gente fala, critica e isso é legal fazer mesmo com os togados. Abri aqui o celular porque ontem eu falei com uma juíza do Estado do Norte eu não vou citar aqui vou até cobrir o nome da colega e ela... Eu citei que viria aqui a essa reunião. E ela disse o seguinte eu vou só ler aqui a mensagem dela ela falou assim mostre... Oh Jesus, isso é eu novamente mas eu vou achar. Só um minuto e eu já vou encerrar não vou me demorar porque eu fui convidado pelo deputado Marcel lá para a sessão da Câmara e eu vou ter um tempo expressivo lá. Ela disse o seguinte mostre a nossa indignação. E continuou. Numa outra frase está aqui. tenho vergonha de falar que sou juíza. O que essa juíza está falando pena que eu não pedi sua autorização para dar o crédito é o que pensa a maioria professor a maioria esmagadora dos juízes e juízas do Brasil. O juiz hoje... Você vê o que é a percepção. A percepção que talvez você tenha é que a maioria dos juízes concordam com o Barroso. Mas ele mostra para todos nós que ele tem conhecimento ele conhece mais juízes do que eu conheço e ele diz que na verdade a maioria dos juízes pensam como eu e você. Você vê que é tudo questão de percepção. vergonha do Supremo Tribunal Federal. Só não pode falar porque se falar recebe um processo administrativo no Conselho da Ação de Justiça e é afastado sumariamente. Então quando o ministro vai a uma reunião política dizer que nós vencemos tal... Posso tomar de sua água? Um pouquinho? Vai a uma reunião política e diz nós vencemos determinada corrente política deputado nosso deputado aqui de Brasília nós quem venceu? Porque ele só participa de dois grupos do grupo do Supremo Tribunal Federal. Ele é um dentre onze. Ele só participa de um segundo grupo. Participou ativamente um entre sete. De qual grupo ele está falando nós vencemos? Mas não, não é nada disso. Como cidadão, ok. Então o senhor participou como grupo da colegação que venceu o governo? Que está no governo? Eu não estou notando de política. Olha, a política é só com os senhores. Minha preocupação é o Poder Judiciário. Então se participa desse grupo o senhor não tem condição de ser um julgador no Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a realidade. Nós hoje, o Supremo Tribunal Federal se tornou um poder tão gigantesco que ele governa da maneira que bem entenderam. Governou o país com as suas decisões quatro anos atrás. no momento está parcimonioso. Mas não se iludam que não vão os governantes da atualidade não se iludam. Na hora que os senhores ministros entenderem que o seu poder conquistado agigantado está sendo contrariado eles vão novamente agir. Porque eles conquistaram esse poder. Aqui ele fala ele manda uma mensagem para o Lula. Porque o Lula, os petistas estão todos contentes. Por quê? Porque a ditadoria, o autoritarismo está contra os bolsonaristas. Então como estão atacando o inimigo do meu inimigo? Ele é meu amigo. Mas ele manda o Lula abrir o olho. Porque eles se adotar dirão para cima de vocês. Isso vai acontecer. Isso é fato. Como eu falo para vocês, eles ali no meio, o sistema, o establishment, ele não quer perder o poder. Uma vez que você tem o poder, você não quer dar esse poder para ninguém mais. Então você tem dois alfa-dogs. Os dois lutando pelo poder. Os dois querendo o poder total. E isso não vai dar certo. E tomara que nessa briga de poder e Lula perca. Entendeu? Porque eles não estão vendo isso. Apesar de que já tem alguns deputados, senadores da esquerda, petistas, que já estão vendo isso, e já começam a se posicionar. Tenho visto isso. Mas agora, no pedido do impeachment do Barroso, não teve nenhum petista que apoiou o impeachment. Não acredito que o Barroso será impeachment, mas eu acho que somente o pedido, mais essa movimentação, já dá um pequeno recado para que o Barroso, e não, preste atenção no que vai acontecer. Conquistando e ninguém abrir mão de poder. Então, senador Malta, uma reforma do Poder Judiciário, ela é urgentíssima, e os senadores e deputados têm que entender que tem que sair da competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ficar, olha, o Senado me julga e eu julgo, você, a população, olha e diz que isso é um jogo de compadres. Isso aqui é um jogo de troca de interesses, onde um decide assim e o outro decide assim. Eu não concordo absolutamente com nada com o que disse aqui o eminente jornalista Amando Hollenberg, mas defendo Hollenberg o seu direito de dizê-lo. Você tem o direito de dizer. Nós temos que ouvir até para entender quais são as opiniões contrárias. Eu não vou me alogar e eu quero propor ao Brasil vamos perder o medo. Como nós vamos fazer isso? Os senhores são liderança, os senhores que tem que convocar para o povo retornar às ruas novamente. Ou será que o Supremo Tribunal Federal vai mandar prender 500 mil pessoas que vieram aqui à esplanada? Não vamos aproximar do Congresso e fazer-me em frente à Catedral? Será que vai prender 500 mil pessoas ou um milhão de pessoas? 10 milhões? Será? Não vai. Vamos perder o medo. Chega de medo. O medo nos paralisa. Juízes com medo como é que pode? Já não podia falar por regramento constitucional, mas com medo. O que é que eu posso dizer que vai prejudicar a minha carreira? Parlamentares com medo de exercer o seu mandato que pode sem qualquer motivação ser incluída no inquérito 44879 é isso, doutora? 4879 que pode tudo. Pode ser incluído por quê? Não vai saber, é secreto. É secreto e o Poder Judiciário ele prima pela publicidade dos seus atos. Então, senhores ministro Supremo Federal, os senhores sabem que estão errados, os senhores sabem que não estão agindo corretamente, os senhores estão numa prisão como já foi dito aqui, porque o povo brasileiro não aceita o que os senhores estão fazendo. Eu como o magistrado que fiquei na justiça, 30 anos, 11 meses, 5 dias, represento a voz de todos aqueles que me ligam e falam, Sebastião, agora você pode falar, porque você pediu aposentadoria. Eu não fui aposentado pelo CNJ, mas se eu tivesse ficado seria, já estaria afastado. Então, eu pedi aposentadoria para ter essa liberdade de dizer o seguinte, essas pessoas todas estão presas, estão sendo julgadas pelo juízo incompetente, estão sendo julgadas pelo tribunal arbitrário, arbitrário, isso tem que ser dito, se você se atribui uma competência que não tem, você está cometendo abuso de autoridade, você está cometendo abuso de poder, e esse poder só vai baixar a bola quando o povo for para a rua e disser, chegou, basta, vamos parar a justiça que representa o Supremo Tribunal Federal, não juiz de primeiro grau, não juiz de segundo grau, é aqueles que querem agir como políticos sem ter recebido o voto, um voto sequer do povo brasileiro, muito obrigado. Então nós vimos aqui, realmente ele falou muito forte, e eu acho que o mais importante do que ele falou ali, é o que a gente vem falando aqui de algum tempo, nós temos que perder o medo, não vivemos numa medocracia, daqui a pouquinho entram aí e falam, ah, falar dos Estados Unidos é muito fácil, olha, não tem nada que ver uma coisa com a outra, você tem que saber entender o que você pode ou não falar, o que eu mais vejo são pessoas lá no grupo, se você está no grupo comigo, você sabe, sempre eu dou bronca nas pessoas quando eu vejo o cara usando o fígado, não use o fígado, use sua cabeça, seja inteligente, entendeu? O pedido do impeachment foi feito, foi feito o impedido de impeachment e nós, eu na minha opinião, não acredito que o impeachment vai acontecer, eu não gostei muito da estratégia do pedido de impeachment, eu acho que eles deveriam ter sido mais técnico e menos partidário, o que eles deixaram passar no papo do impeachment é que tipo, nós somos bolsonaristas, nós contra eles, essa não é a estratégia que dá certo, a estratégia seria dizer que não é eles contra nós, seria dizer que tecnicamente o cara errou, independente se ele é Bolsonaro, o Síria Lula, o que quer que seja, o erro foi um erro gigantesco e não tem, não existe esse negócio de você cometer um erro desse como cometeu ele e simplesmente pedir desculpa e tudo passa, não é assim, tem que ter um pêndulo, se a polícia me para por um, eu tô na alta velocidade e ele me para, só porque eu peço desculpa não quer dizer que eu vou ganhar um ticket, o cara vai continuar me dando um ticket, porque eu tava em alta velocidade, então ele cometeu um erro e o erro foi tão grande que até o Pacheco disse que foi um erro e o Pacheco pediu para ele se retratar, pedir desculpa, então ou seja, o próprio Pacheco já disse, se o Pacheco assume que é um erro, então a gente pede um impeachment, um impeachment totalmente assim, uma questão técnica, o Pacheco fica meio difícil para o Pacheco dizer sim ou não, entendeu? Por quê? porque se ele falar que não, você acabou de falar que o cara errou, então a gente tá mandando um impeachment, você dizendo que não errou mais, o que que tá acontecendo contigo? Então, eu acho que na minha análise o impeachment não vai acontecer, mas eu vou torcer para que aconteça, eu vou torcer para que eu esteja errado, eu vou torcer para tudo isso, mas eu acho muito difícil acontecer. O próprio Fábio Bolsonaro falou uma cagada, cara, que o Fábio Bolsonaro às vezes realmente fica difícil, ele dizendo que votou contra a Lava Toga. Cara, como é que você votou contra a Lava Toga? Como é que você, filho do presidente, me vote contra a Lava Toga? Ah, mas por que a Lava Toga isso? Pelo amor de Deus, como é que você votou contra? É complicado o que a gente vê, né? A gente fica sendo criticado e muitas vezes são por causa de coisas assim, de não ter o menor sentido ter votado contra isso. Ah, porque a gente não vai ter voto suficiente, mas mesmo assim, você teria que ter votado a favor. Então eu acho que a estratégia ali, primeiro que o Congresso está em recessão, então você não teve aquele multidão de pessoas para ficar ali para ver. Segundo que a mídia, ela usou da estratégia de não levar ninguém, para que ninguém ficasse vendo. E terceiro, que como eu falei para você, em vez deles tentarem dizer que é uma questão totalmente técnica, não tem nada a ver se você é ou não bolsonarista, eles levaram muito para o lado mais pessoal, partidário. Começaram a falar de coisas que só acontecem com o Bolsonaro, só acontecem com o bolsonarismo. Então isso acontece porque nós, para que a gente tenha o impeachment do Alexandre de Barroso, nós vamos precisar da esquerda votar junto com a direita, vamos precisar daquele centro-esquerda votar junto com a direita. E a única maneira de fazer isso é que os nossos senadores e deputados consigam falar quebrar a bolha e falar com aquela pessoa que é, por exemplo, um globalista. Todos bolsonaristas, como eu e você, escutamos e concordamos com eles, mas eles não precisam convencer a minha pessoa. Eu já concordo com eles, você já concorda com eles. Ele precisa convencer o cara que não é de direita. Esse cara que é o globalista, direita limpinha, ele que tem que ser convencido. Então, a fala dos nossos deputados e senadores tem que ser levada a eles. E o que eu vi as falas hoje, hoje não, ontem, desculpa, foi uma fala levada a nós, eu e você. Aqui nos Estados Unidos, a campanha presidencial, ela começa com as primárias. As primárias é o seguinte, você tem vários republicanos que querem ser presidente, você tem vários democratas que querem ser presidente. Para que você seja o candidato, você tem que ganhar no voto. Então, o que acontece? Nas primárias, a tendência é que a esquerda seja bem de esquerda e que a direita seja bem de direita. Uma direita até mesmo, a esquerda mais para o extremo e a direita mais para o extremo. Uma vez que a pessoa ganha a candidatura, então, por exemplo, para o republicano, quem ganhou foi o Donald Trump, um exemplo. Quem ganhou pelos democratas foi o Biden, um exemplo. Esses dois ganharam, aí eles começam um outro estilo de campanha. Então, a primeira é para você ganhar a sua base. A sua base, ela é mais raiz. Então, você se coloca como mais raiz. A segunda fase, você não precisa somente os votos de quem já votou para você. Por quê? Aquilo ali já é seu. Agora, a estratégia é convencer as pessoas que não votaram porque não votam nas primárias. Então, é isso que tem que acontecer no Brasil. não adianta eles quererem falar para a bolha. Tudo o que eles falaram, nós já sabíamos. Eles precisam falar para quem está fora da bolha. Coisas técnicas, questões técnicas, que isso vai se voltar a vocês, que isso não pode acontecer e tal. Tá bom? Então, acho que essa é a visão. Galera, se você está inscrito no canal, inscreva-se se você não está inscrito ainda, tá? E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aqui embaixo, na descrição, tem um link para o grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar, sempre estamos lá batendo papo, discutindo política, tem as regras do grupo, siga as regras do grupo e tudo vai estar bem. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vejo vocês às quatro da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.